Boa tarde a todos, eu sou a Eline, queria dar boas-vindas a todos os participantes, aos nossos convidados, professor Gastão Wagner, professora Adriana, a gente conta com o apoio da professora Valéria Romano, da UFRJ, e essa é uma aula aberta da quarta turma do mestrado profissional em atenção primária da ENSP, Fiocruz, e a gente conta com essa transmissão com o apoio do grupo do campus virtual da Fiocruz, Rosane, Theo, agradecer muito a todos que nos permitiram essa oportunidade, essa ferramenta tecnológica que nos aproxime e nos permite diálogo. Nossos participantes aqui, além da turma de alunos, profissionais, a maioria do município do Rio de Janeiro, mas temos também profissionais de outros municípios, Macaé, Niterói, Mesquita, enfim, eu acho que temos a oportunidade de estar compartilhando com profissionais e gestores de várias outras cidades, realidades, sobre o pessoal de Campinas, tem muita gente aqui, Gastão, para te assistir, então acho que é bom esses momentos de trocas de ideias, encontros virtuais que são potentes para renovar nossas energias, nossas ideias, trocar experiências, aprofundar alguns conceitos e, enfim, eu acho que vai ser uma boa conversa. O nosso tema é sobre os desafios da organização do processo de trabalho na atenção primária no atual contexto. Vocês reparem que a gente nem colocou no contexto COVID, porque a gente entende que o contexto, ele já vem um pouco antes da organização do processo de trabalho, a gente está sempre um pouco nessa reflexão e nessa procura e avançando e tal, e que durante a pandemia e na vigência, na pós-pandemia, temos muito ainda que avançar. Nessa perspectiva, acho que Gastão abre para algumas palavras sobre todos esses dispositivos que Gastão tem uma grande experiência, dispositivos de organização, de processo de trabalho, que para a gente que está atuando na atenção primária, nos é muito precioso. Bom, quero apresentar o Gastão, ao final, para quem não conhece. Gastão é médico, doutor em saúde coletiva, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, com uma trajetória longa na saúde coletiva e na saúde da família, e acho que pode trazer muitas contribuições para a gente. Gastão também foi colaborador desde a primeira turma, fez a nossa... Em 2011, né, Gastão? Trabalhou na nossa aula inaugural, então é um prazer estar com você aqui. Adriana, a dinâmica é... Gastão faria uma apresentação, as pessoas podem estar fazendo perguntas pelo chat, escrevendo suas perguntas, e nós vamos consolidar, a nossa equipe aqui de apoio, consolidar um pouco os blocos de perguntas, e vamos passar aqui então para Gastão e Adriana darem um retorno sobre esses comentários. Podemos iniciar, estamos prontos, sem avisar que essa transmissão vai ser gravada, está sendo gravada e vai ficar depois no campus virtual da Fiocruz, e todos podem acessar depois pelo campus virtual, vai ser uma oportunidade, inclusive, para a gente, várias pessoas que não estão conseguindo estar aqui com a gente nesse momento. acho que é isso, a gente pretende ficar nesse evento até uns 3h40, 3h45, a gente sabe que esses tempos virtuais também são cansativos, e acho que a gente vai procurar aproveitar bastante esse tempo juntos. Então, Gastão, obrigado de novo, obrigado a todos que estão aqui. Boa tarde ao pessoal todo, começar agradecendo o convite para participar do mestrado profissional e dessa aula aberta, agradecer a Eline, a Valélia, Adriana Cousa, que ficou no meu pé desde antes da pandemia, que eu precisaria participar com vocês do curso, como eu venho participando dos outros. E para mim é uma alegria muito grande poder interagir com vocês aí que estão na atenção primária do Rio, estão na frente de batalha. Eu vou fazer alguns comentários, a minha exposição vai ter duas etapas que algumas vezes eu vou misturar. Eu vou falar um pouco sobre o contexto. Como a Eline disse, nós temos um contexto muito especial, que é o contexto da pandemia, e um contexto político, sociocultural também muito especial, particularmente vocês no Rio de Janeiro, vocês têm uma tripla carga de problemas governamentais, municipais, estaduais e federal. A gente sempre consegue estar à frente do resto do Brasil. Então, falar um pouco sobre esse contexto e o papel que nós temos, cada um de nós, como profissional de saúde, pós-graduandos, professores, cidadãos e cidadãs, e falar sobre o papel da atenção primária, o modelo de atenção, a estratégia de organização do processo de trabalho da atenção primária em geral, mas especificamente nesse período. E depois nós vamos debater. Como eu tenho pouco tempo e o assunto é muito complexo, eu vou colocar algumas coisas mais genéricas, e aí vocês, conforme as dúvidas, a experiência de vocês, as discordâncias, vão colocando, e a gente vai ter algum tempo para conversar. Na saúde, no SUS, é muito importante a gente ter um projeto sobre como trabalhar. O fenômeno saúde, doença, é um fenômeno complexo. A gente tem vários fatores que interferem na pandemia, por exemplo, que a saúde é um problema complexo. E na pandemia, em particular, a dimensão política tem uma influência muito grande sobre o controle ou não da pandemia, sobre o grau de controle com eficiência, a eficiência que a gente tem, a efetividade no controle da pandemia. Até porque, como a gente não tem ainda a vacina e não tem uma droga, um antiviral efetivo, as medidas de isolamento e de afastamento social são muito importantes, entre outras. E essas medidas dependem muito da competência das autoridades do SUS e do país, federais, estaduais, municipais, de ganhar, de criar confiança, de interagir com a sociedade, com os vários segmentos, as várias classes da sociedade, empresários, comerciantes, usuários, trabalhadores, moradores da periferia, do subúrbio, trabalhadores de saúde, etc. Mas a saúde depende também da ação direta dos profissionais de saúde, depende da ação direta do SUS. Na parte política, estou tendo dificuldade de entrar direto no assunto, porque a minha análise, a minha compreensão é que a gente está perdendo. A gente está perdendo em relação à pandemia, mas em relação ao funcionamento do SUS, o vírus assumiu o controle. Eu falo muito em cogestão, nós estamos fazendo uma cogestão que 80% do poder da gestão está com o vírus. A gente está quase que vivendo a tal história natural, natural, ou seja, é social do Brasil. o SUS, a gente priorizou o Brasil, acabou se falando muito sobre o papel dos hospitais, particularmente a terapia intensiva, para atender os casos graves, que é importante, é um elemento importante desse fenômeno complexo, ou seja, que tem várias coisas. mas a gente não teve uma diretriz geral unificada para uma série de coisas, mas também para a atenção primária a gente não teve sobre o papel da atenção primária, sobre o que a atenção primária deveria fazer. E o contexto político brasileiro levou... O SUS já é bastante fragmentado, nós temos uma dificuldade de integração, isso já vem de antes. O SUS tem um subfinanciamento, a gente tem uma falta de recursos, o SUS tem muitos problemas de gestão, vou comentar alguns, e que se agravaram com a pandemia, porque se exigiu mais do SUS, e aí os problemas, as deficiências, tem uma exuberância muito grande, a fragmentação do SUS nunca foi tão grande como a pandemia. Nós temos um governo federal e um Ministério da Saúde que não assumiu a coordenação sequer da compra, distribuição de material, da tal logística, que o ministro interino, militar, o general seria especialista. O repasse financeiro do que está à disposição do SUS, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, se passou um terço, 37% apenas, apesar de toda a carência. Em relação à atenção primária, não foi diferente. O Ministério da Saúde não conseguiu, e o consórcio das secretarias estaduais, o CONAS, e dos municipais, o CONAS-M, acabou também não conseguindo. Então, a gente está com um grau de heterogeneidade bastante grande. E eu acho que a reação da sociedade contra esse descalabro, inclusive a reação dos trabalhadores, os trabalhadores estão trabalhando muito, isso com certeza, mas a ação política de resistência, e de mais do que resistência, de conseguir reverter esse quadro, eu considero que ela está bastante deficitária. E nós temos que pensar um pouco sobre isso, por que isso está acontecendo, e como é que a gente pode reverter. Quando eu fui presidente da Brasco, meu mandato terminou em 2018, a gente tinha um slogan, uma diretriz, que é A Esperança Somos Nós. E agora, eu estava vendo a música do MC, do rapper, que ele, entre outras coisas, ele fala parecido com a Esperança Somos Nós, com a linguagem mais popular, e tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Ou seja, então, eu acho que a gente tem que privilegiar nessa análise política o que os usuários, o que as comunidades, o que as populações, o que a sociedade civil está fazendo para defender o SUS, e criar, e proteger a população da agressão do coronavírus. Porque, e tudo, e tudo, tudo que nós tem é nós. não é tudo, mas é quase tudo, ou seja, o papel da sociedade civil, dos profissionais, é muito importante. Começando um pouco sobre a atenção primária, e aí eu volto à política no fim, ainda que tudo seja política. O papel da organização da atenção primária, da estratégia de saúde da família no Brasil, está razoavelmente bem definida no papel, na lei, na política nacional de atenção básica, particularmente a de 2012, ela foi piorada agora, no ano passado, pelo Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro, deixou de financiar o NASF, enfim, tem uma série de propostas equivocadas, de regressivas, de piorar, mas a gente mais ou menos sabe as diretrizes que barba a Staffield, esses dispositivos que a gente falou, então o trabalho na atenção primária deve ser interprofissional, as equipes devem ser interprofissionais, além das equipes, a gente trouxe o apoio matricial, os NASFs, a gente deve trabalhar em rede, integrado, a gente deve trabalhar com o território e com a comunidade, deve ter uma abordagem clínica e preventiva, e de promoção ampliada, compartilhada, singularmente com cada família, com cada pessoa, mas coletivamente com a comunidade, a longitudinalidade, o vínculo é muito importante, o problema é como a gente conseguir fazer isso na prática, a gente já tinha um problema antes da pandemia, pelas deficiências do SUS, de financiamento, de gestão, e isso vem se agravando, na saúde, a saúde é uma prática, o trabalho em saúde, a gestão em saúde, é uma prática muito especial, que tem um nome teórico, epistemológico, chamado praxis, com X, é praxis, que é uma prática que necessita de reflexão, porque a gente precisa ter o referencial geral, a gente precisa ter a proposta que a gente considera que é a ideal, que é a mais adequada, que é a utópica, e essa proposta precisa ser singularizada, precisa ser, no concreto, as equipes e os gestores devem adaptar, customizar essa proposta geral, esse modelo geral, essas diretrizes gerais, as características epidemiológicas, culturais, socioculturais, de cada região, de cada cidade, de cada pedaço, e se adequar também às possibilidades, a gente tem uma cobertura de estratégias da família de 30, 40 ou 50, ou 70% da população, 70% no Brasil é raríssimo, a meta seria ter pelo menos 80% da população inscrita, inscrita e sendo atendida regularmente, de forma regular, na atenção básica. A gente sabe que não é assim. E aí volta o tema da política. Essa customização, essa singularização do projeto geral do SUS para a atenção primária, que é muito parecido com o do NHS, de Portugal, da Inglaterra, a gente se aproximou, nossa equipe é mais ampla, inclui agentes de saúde comunitário, a gente tem o NASF, que ainda tem, mas não financiado agora pelo governo federal, outros não tem. Então, a gente tem essa proposta, mas a capacidade e a possibilidade de levar isso à prática depende, é o que eu estou falando, da cobertura, do número de equipes, da política salarial, da política de gestão, mas depende muito, esse é o ponto central, da ação para além do trabalho estrito e saúde, da ação política, eu chamo de da co-gestão, ou seja, na saúde todo mundo tem um papel na gestão, não é só o gestor. Então, a implementação desse tipo de modelo que a gente quer, de fazer a clínica ampliada, de ter um trabalho comunitário, de misturar a clínica com promoção à saúde, de ter um trabalho interprofissional não burocratizado, interativo, dialógico, tudo isso depende muito do protagonismo, da iniciativa, da ação dos trabalhadores de saúde, dos profissionais de saúde. Com a pandemia, o papel da atenção primária se complicou. Caberia, o que caberia e cabe à atenção básica, à atenção primária, na pandemia do coronavírus? Caberia um papel muito importante que vem sendo realizado por pouquíssimas cidades. A gente não conseguiu fazer isso. A atenção primária ganhou quase que uma invisibilidade e a visibilidade nos meios de comunicação para a sociedade passou a ser do confinamento, do isolamento, essa disputa economia ou vidas e agora, mesmo depois do lockdown, da quarentena mais forte, o isolamento, o distanciamento interpessoal, as medidas de prevenção, o uso de máscara, a reabertura da sociedade com regras diferentes. As escolas nós não abrimos ainda, acho que tem que esperar ainda. enfim, o papel da atenção primária seria o principal, seria o papel de vigilância epidemiológica, só que vigilância epidemiológica no sentido tradicional da saúde pública, de vigilância à saúde, que é uma vigilância epidemiológica comunitária, uma vigilância epidemiológica, qual o papel da vigilância epidemiológica? Ou seja, então, as equipes de vigilância à saúde, do Ministério, das Secretarias Estaduais, dos municípios, deveriam trabalhar de forma muito integrada, articulada com as equipes de saúde da família, com as equipes de atenção primária, para que a vigilância integral comunitária acontecesse. O que é a vigilância epidemiológica? É o papel de identificar os casos, identificar os casos, diagnosticar os casos. Então, aquela orientação inicial do Ministério da Saúde, ainda na época do ministro Mandetta, que as pessoas não deveriam ir ao Serviço de Saúde para evitar a contaminação, em parte foi boa, em parte foi equivocada, porque, eu já vou falar isso em seguida, a gente deveria ter desenvolvido estratégias de diagnóstico, quem está com sintomas de gripe precisaria ser avaliado por tele, telefone, telesaúde é muito chique, algumas cidades do Brasil, poucas, cada equipe ficou com um tablet, com um telefone, tablet com chip, e deu esse número para todas as famílias, todas as pessoas que estão credenciadas com aquela equipe, que estão inscritas com aquela equipe, e deu destaque principalmente às pessoas vulneráveis, vulneráveis em geral, com hipertensão, com diabetes, que estão usando psicofármacos, que têm violência na família, que têm idosos, ou seja, então você ficou com um contato, abriu um contato, eu queria dizer que a pandemia tem muita desgraça, nós estamos com 90 mil mortes, uma contaminação muito grande de trabalhadores, mas, por outro lado, a gente tem que aprender algumas coisas que não podem voltar como era, então, uma das coisas que é desburocratizar o contato das equipes com os usuários é fundamental, então, esse contato por tele, por telefone, tem um número, a equipe tem um número público que fica um dia quatro horas com a gente, depois com a enfermeira, um pedaço com o médico, e que tem um pedaço do prontuário eletrônico, e as pessoas poderem agendar, fazer uma avaliação de risco por tele é muito importante, pois bem, o papel da atenção primária não é tratar o coronavírus, o tratamento, o papel é identificar, avaliar o risco, então, precisa ter oxímetro, mas pode avaliar por telefone também, e encaminhar, encaminhar o quê? Chamar o SAMU, chamar um transporte para levar para o hospital ou para a internação hospitalar ou diretamente para uma terapia intensiva. Agora, a vigilância epidemiológica não é só o diagnóstico, para fazer esse diagnóstico, as equipes de atenção primária, como das UPAs também, deveriam ter, a mão, acesso, desde o começo, só agora que está saindo, deveriam ter os testes moleculares, o PCR, principalmente, com resposta em 24 horas no mesmo dia, uma rede de laboratórios que garantisse isso, para fazer o passo seguinte, que é rastrear comunicantes, orientar, primeiro, o caso, se é positivo, se é positivo e não vai para o hospital, precisaria ficar em isolamento domiciliar. Se no domicílio não é viável, pela quantidade de pessoas, pelas condições de moradia, pelo bairro, ter alternativas de isolamento comunitário para essas pessoas, pode ser desde a escola, transformada em hospedaria, a pensões, a hospitais de campanha, e identificar os comunicantes, tanto os familiares, se a pessoa estiver em trabalho, os familiares, ou seja, e fazer o bloqueio, o que é o bloqueio nesse caso? Se fosse meningite, a gente vacinaria os comunicantes, quem não tivesse vacinado, meningite bacteriana, faria uma prevenção com antibiótico, terapia, para quem não tem a doença, mas é comunicante próximo, mas no Brasil a gente perdeu, a atenção primária perdeu essa capacidade em relação a epidemias e endemias anteriores, a dengue no Brasil a gente não faz isso, os médicos e médicas cubanas ficavam impressionados aqui em Campinas, aí no Rio de Janeiro, conversei com vários deles e delas, disse, por que vocês não fazem bloqueio de dengue? Por que vocês não vão lá ver se tem lixo, tem fonte? Por que você só faz o diagnóstico, só faz a notificação? Então, no caso da, no Brasil, eles chamaram isso de essa vigilância epidemiológica comunitária, que tem essas três fases, diagnóstico, rastreamento de comunicantes e bloqueio, e bloqueio é uma forma de deter a progressão acelerada da epidemia, precisa disso e de isolamento, né? Os negacionistas conservadores chegaram a propor que tivesse só o tal, falavam isolamento vertical, que é isso, isola os doentes e isola os idosos, as pessoas que estão vulneráveis. Esse isolamento vertical não existe em saúde pública, mas, ou seja, então, além de todo o papel da atenção primária, que é de lidar com 80% dos problemas de saúde numa perspectiva clínica, preventiva, com horizontalidade, combinar clínica com educação e saúde, buscar autocuidado, buscar autonomia, fornecer o medicamento necessário, a diabetes, fazer orientação, atender em casa, atender em grupo. Além de tudo isso, com a pandemia, essa vigilância epidemiológica integral, essa vigilância epidemiológica territorial, comunitária, tem vários nomes, é fundamental. E agora é mais do que nunca. A Fiocruz e o Instituto Butantan estão produzindo testes moleculares muito, demoraram, mas agora tem milhões. E eu tenho contato com o Instituto Butantan, por exemplo, é gratuito para os municípios. Os municípios não estão pegando. A atenção primária não está conseguindo fazer esse papel. Além disso, grande parte da atenção primária no Brasil abandonou os crônicos, abandonou não só os crônicos, as pessoas que têm vulnerabilidade, entre outras coisas, porque a gente não estava preparado num contexto de epidemia, mas mesmo antes da epidemia e depois, isso é outra coisa que tem que mudar. trabalhador da atenção primária de saúde tem que usar equipamento de proteção individual, não só dentista. Mas tem que usar. É diferente do equipamento de proteção individual de quem trabalha na enfermaria, na terapia intensiva, mas não pode ser o jalequinho que cada um traz de casa. Tem que haver uniformes, tem que haver capa descartável, ou seja, o SUS tem a... Ou seja, então, é uma outra mazela do SUS que dificultou muito. as equipes de saúde da família precisam ter forma de se locomover no território. Boa parte do atendimento dos pacientes vulneráveis antigos pode ser feito por tele, por orientação, mas vão precisar ser vistos. Como é que eles vão ser vistos? Em grande parte, visitando, por visita. Então, sair mais na rua, a equipe está mais no território, está mais na comunidade. E, quando precisar, a gente tem que organizar de uma forma que não tenha sala de espera. Todo mundo que chegar com sintoma de gripe tem um espaço reservado no auge da pandemia. A gente recomendava que essa primeira avaliação de risco fosse feita em tendas, em gazebos, em uma coisa simples, fora, com dois ou três profissionais da equipe só para fazer o teste PCR, para orientar, e os outros pacientes que precisarem. Agora, não pode vir todo mundo de manhã, não podemos ter sala de espera. Mas isso não deveria ter depois também. Por que a gente não agenda as pessoas ao longo do dia? Um de cada vez, dois de cada vez, três de cada vez. Por que a gente naturalizou e acostumou, na atenção primária, aquelas salas de espera, os corredores, cheio, principalmente das seis, das sete até as nove horas, alguns horários? Então, a gente precisa ter muito mais respeito ao usuário. E, na pandemia, o atendimento a diabético, a hipertenso, ao pré-natal, é atividade essencial, tanto quanto a alimentação. Ela não podia ter parado. Ela não deveria ter parado. E aí, estratégias de proteção à equipe para evitar a contaminação. Precisaria ter orientação para fazer isso. Além do equipamento de proteção individual, horário de funcionamento mais restrito, estratégias semanais e quinzenais, dividir a equipe pela metade. Agora, todo paciente que for vulnerável precisa ter um profissional de referência. O que é um profissional de referência? A equipe toda é equipe de referência. Mas, conforme a vulnerabilidade, conforme o vínculo, precisa dividir entre equipe para fazer o segmento, manter o vínculo, manter o contato por telefone, por visita, por atendimento individual com todos da equipe. Ou seja, precisa fazer clínica, o agente de saúde comunitária, orientação sobre uso de insulina, sobre ferida, sobre machucado, enfim, sobre os vulneráveis. A enfermeira tem esse papel. O pessoal dividir com o NASF. A grande parte das unidades ainda tem o NASF. Então, desses pacientes que têm a dimensão subjetiva de saúde mental é mais ampla, psicólogas vão seguir, fisioterapeutas vão seguir. Ou seja, nós precisávamos ter uma condição de manter com outra modalidade, não dá para fazer grupo, não dá para fazer grupo de educação e saúde, não dá para fazer aglomeração, ainda não dá, no auge da epidemia, não dava, e agora continua anudando. E como é que faz o trabalho territorial comunitário? Dessa forma que eu estou falando, dando mais, e apoiando, entrando na tal atividade comunitária. se não tem, estimulando, junto com ONGs, junto com voluntárias, com voluntários, o tal atendimento interpares, não é só na favela isso. Nos bairros, onde a gente conhece, estimular a solidariedade comunitária, cesta básica, compartilhar a pessoa que está com diagnóstico positivo, com sintomatologia forte, indica coronavírus, e não tem como se isolar na própria casa, no próprio domicílio. Então, vocês notem que a pandemia modifica, como a gente está tendo um contato aqui hoje, eu não tive que viajar para o Rio de Janeiro, não estou aí com vocês, mas nós estamos juntos. A gente não sente o cheiro um do outro, não conversa nos intervalos, o debate vai ser mais restrito, mas é redução de dano. Então, as estratégias do combate ao coronavírus, todas são redução de dano, inclusive o lockdown, inclusive a quarentena, inclusive a máscara, elas não protegem 100%, elas diminuem o número de casos novos, portanto, de hospitalização, portanto, de mortes, portanto, de contaminação da comunidade. Como é que nós vamos conseguir resgatar grande parte da atenção primária no Brasil? Eu tenho entrevistado, falado, verificado, a gente já fez artigos em Pelotas, em Florianópolis, não está conseguindo fazer isso, não consegue fazer essa vigilância, até porque a atenção primária não conseguiria fazer isso sozinho. Em algumas cidades, em Teresina, no Piauí, eles criaram brigadas de vigilância epidemiológica que foram reforçar, como se fosse um NASF que acrescenta a vigilância à saúde, que foram trabalhar nas comunidades, nos territórios, para fazer esse trabalho de rastreamento, de identificar os casos, além das equipes da atenção primária. Ou seja, vocês notam que a pandemia exige gastar mais com o SUS, exige gastar mais com o SUS, com equipamento de proteção individual, não devia ter nenhuma equipe sem um transporte, o SUS devia, além do SAMU, ou coordenado pelo SAMU, devia ter requisitado apoio de veículos, das Forças Armadas para deslocar, para levar a equipe. Todo paciente que tiver sinal de internação não pode tomar ônibus de novo para voltar para casa, ou metrô, seja lá o que for. Nós teríamos que garantir uma forma segura de transporte. O SAMU só não consegue fazer isso. Não consegue fazer. Então, ou seja, exige um protagonismo das equipes de atenção primária e dos gestores da atenção primária e das secretarias municipais uma abertura para a criatividade, para a improvisação, para ampliar a telesaúde, o telefone saúde, para informatizar mais, além do prontuário das equipes, para desburocratizar a relação com os usuários, desburocratizar, evitar o aglomeramento, valorizar, ter garantido o acesso imediato, em uma hora, em duas horas, de todo mundo que a gente diagnosticar positivo, ou clínica e epidemiologicamente, ou com exame molecular, mas pode ser o diagnóstico clínico, precisar de hospital, que tiver com sinais de pneumonia, de dificuldade de respiração, febre muito alta, nós precisamos, ou seja, o que o SUS não conseguia fazer antes. então eu acho que o desafio agora é esse, vínculo, a orientação do vínculo continua, o vínculo continua, essa relação não física, alguns teóricos, filósofos chamaram a atenção da gente, sociólogos, antropólogos, a gente não pode se aproximar fisicamente, mas socialmente, comunicativamente, a gente pode e deve continuar mantendo relações, mantendo vínculo, todos os pacientes considerados vulneráveis tem que ser seguidos pela equipe, independente da demanda deles, se não apareceu, tem que ligar na casa deles, tem que ter o telefone, tem que ter o e-mail, tem que ter o WhatsApp, tem que mandar lá, tem que alguém visitar, é tentar fazer isso, agora lembre que é praxis, isso não vai acontecer em saúde, a gente precisa ter as diretrizes, as diretrizes consideradas ideais, consideradas modelo, é para a gente tentar chegar lá, e não vai chegar lá, então tem que chegar lá para quem tem mais vulnerabilidade, para quem tem mais risco, o que eu estou sentindo, e aí no Rio de Janeiro tem essa, esse tripse crise, quatro crises, que é o seguinte, a gestão municipal do SUS, de vocês, é muito ruim, o prefeito daí é muito problemático, é muito atrapalhado, atenção primária está toda com organização social, organização social é um inferno, 80% da corrupção do SUS, estou levantando isso com meus orientandos, dos últimos cinco anos se deu através de OS, e OS tem um efeito perverso em relação aos trabalhadores de saúde que fragmenta o SUS mais ainda, vocês são do OS tal, e o OS tem um efeito perverso sobre a gestão de saúde, sobre os trabalhadores, que é um controle que o objetivo é castrar, estou usando uma palavra forte, castrar, imobilizar, tirar iniciativa, passar medo nos trabalhadores, não tem nem para quem reclamar, no Rio quantas vezes o salário atrasou, eu estava levantando os dados, parece que nos últimos dois ou três anos a prefeitura encerrou, fechou, não substituiu, quase 300 equipes da atenção primária, salários atrasados do hospital, campanha, é um vexame total, além da corrupção, e toda vez que troca um OS, um hospital de campanha, manda todo mundo embora, quando tem que fazer alguma chamada pública, vence o contrato da OS, então cria uma instabilidade, uma insegurança, bom, o que eu acho que vocês têm que fazer, os trabalhadores, a gente tem que se mexer, essa é a parte política que eu queria dizer, vocês têm que tentar assumir a congestão, eu ia falar as rédeas, esse modelo de gestão, o principal motor para implementá-lo num contexto de pandemia, e num contexto de pandemia com os problemas políticos que nós temos, depende muito dos trabalhadores, vocês precisam estar próximo, a equipe precisa estar próxima, ainda que não faça reunião, de conversa, por WhatsApp, por telefone, vocês precisam ter formas de pressão sobre a gestão, vocês precisam ter formas de rebelião, de desobediência civil com as OS, e fazer uma campanha maior pelo fim das OS no Rio de Janeiro e no Brasil, vocês têm que ser servidores, não precisam ser estatutários, tem que ser seleção pública, vocês têm que ser do SUS, a gente teve a experiência dos mais, por que só mais médicos, por que não mais equipes, por que não mais atenção primária, em vez de só mais médicos, em que aspecto, o mais médico, o Ministério da Saúde participava do salário, participava da seleção dos médicos, então nós temos que reivindicar isso, a Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde têm que participar do financiamento do salário de vocês, não só repassar para a Secretaria, tem que fazer seleção pública, tem que ter um organismo, um altaquia especial, pode ser no Estado, se não conseguir no Estado, na cidade do Rio de Janeiro, que seja tripartite, que faça a seleção pública, que a gestão seja da administração direta, se é tripartite, o mais médico não entra no teto de gasto com o pessoal, porque entra o dinheiro do Ministério da Saúde, ou seja, então, vocês precisam ter um programa de defesa do SUS, de defesa da atenção primária, da importância da atenção primária, de fazer um movimento durante a pandemia, e aí não pode ser só o Rio de Janeiro, tem que ser todos nós, mas o SUS foi construído, em grande parte, por protagonismo dos trabalhadores de saúde em aliança com os usuários, com parcela dos usuários, então, é fundamental que vocês busquem e identifiquem os movimentos comunitários de autoajuda, de autogestão, que estão surgindo em várias comunidades, em vários bairros, independente da origem, independente de quem está por trás, para que possa potencializar, para que possa potencializar essa defesa do SUS. Nós estamos à mercê, não é só do governo municipal, o governo estadual de vocês e o governo federal nosso é um governo de características milicianas, o governo federal não reconhece, não assume o papel, o presidente fala que é um problema dos estados e dos municípios, é o fim da picada, ele anulou o Ministério da Saúde, botou o Mandetta, depois inventou outro ministro do Rio de Janeiro, outro médico, que também se recusou a fazer as papagaiadas, as coisas anticientíficas que ele quer fazer, botou um general que está fazendo, que é outro problema do SUS. Como é que o Bolsonaro consegue fazer isso com o Ministério da Saúde? Porque todos os cargos de gestão do SUS são cargos de confiança, inclusive no Rio, chefe de cada unidade básica, chefe de cada CAPES, como lá no Ministério da Saúde. O presidente da República, o governador, você pode trocar tudo, não tem como em Portugal, como na Espanha, critérios internos para que alguém da atenção, o gestor da atenção primária tem que sair da atenção primária, eles fazem seleção interna, seleção pública. Os gestores têm experiência, os gestores de unidade básica, já trabalhou, tem países que exigem três anos, outros um ano e meio, alguém que vai trabalhar com câncer, o gestor é alguém que trabalhou muito tempo com câncer, com mandato, fica dois anos, quatro anos, roda, sai, enfim. Então, o apelo que eu estou fazendo é o seguinte, nós estamos perdendo, nós quem? Trabalhadores de saúde, usuários da sociedade civil, nós estamos sendo esmagados, nós estamos sendo levados ao conformismo, nós estamos sendo levados a só reclamar da vida, a só chorar, não estou reclamando, não estou propondo que ninguém seja herói, essa ação de resistência precisa ser sempre coletiva, o coletivo pode ser um pequeno grupo, a sua equipe, as quatro equipes, das oito que tem na unidade básica, as três mais o NASF, com setores da comunidade, com um, com dois, com três, então, assim, tem que fazer movimento, e o movimento de baixo adianta, tudo, tudo que nós temos, como é que é? É nós, né? A esperança somos nós. Isso põe limite no gestor, isso põe limite no prefeito. É ter contato com a mídia, com as rádios comunitárias, com os sites, não trabalhar se não tiver equipamento de proteção individual, denunciar, fazer forfé, sabe? Fazer, ou seja, nós temos que ter um protagonismo político bem maior do que o que nós temos. Isso exige coragem, isso exige sair de si mesmo, isso exige ser solidário, mas é melhor, a vida fica melhor. Então, é isso, o modelo, a forma de organizar a atenção básica é simples, é fazer tudo que a gente tentava fazer antes, e com a pandemia complicou, e ter esse novo contexto, o contexto da pandemia, que dificulta o aglomeramento, que tem que diminuir o número de vindas do usuário, diminuir o número de vindas, não vir à unidade, e quando vier, ele tem que vir com segurança, tem que ser, enfim, e a gente tem que fazer a tal vigilância epidemiológica comunitária, integral, senão, nós não vamos controlar a epidemia, a gente vai ter vacina, mas a previsão do OMS é que o coronavírus vai se transformar em uma espécie de endemia, nós vamos ter casos isolados, como a gente tem de sarampo, como a gente tem de meningite, como a gente tem de dengue, que a principal estratégia não vai ser o isolamento de novo, vai ser o bloqueio, vai ser o diagnóstico, identificar, e esse bloqueio, ele não pode ser feito só pela equipe da atenção primária, nós vamos precisar do apoio da vigilância epidemiológica e sanitária e de saúde do nível central, dos níveis centrais, precisa estar perto da gente, tem que vir no território, da gente da atenção primária, e nós vamos precisar da intersetorialidade, o SUAS é muito importante, essas pessoas que têm sintoma, ou que têm PCR positivo, teste molecular positivo, não precisam de hospitalização, e não têm como se isolar, precisamos de assistente social, precisamos do pessoal do SUAS para nos ajudar, precisamos de organizações comunitárias, não governamentais, assim que a escola voltar, nós vamos ter que trabalhar muito com as professoras, com os professores, para tentar desenvolver, no fundo, gente, o que está em jogo, a atenção primária não se salva sem o SUS, e o SUS não pode ter o foco tão forte como está tendo na terapia intensiva, eu falei, os repórteres não conseguem, nem os gestores, não conseguem repetir, falar isso que eu estou falando, qual o papel da atenção primária na pandemia? Um é seguir atendendo quem vem atendendo, de outra forma, com retornos mais espaçados, com controle por telefone, todas essas coisas que a gente está falando, mantendo o vínculo, mantendo a análise de vulnerabilidade, não estou nem falando de risco, de vulnerabilidade, de risco também, mas de vulnerabilidade que é mais ampla. um é manter isso, a outra é, como é que a gente faz isso? Os profissionais, eles têm que ser os primeiros testados, terão que ser os primeiros vacinados, temos que ter equipamento de proteção individual, inclusive para os estagiários, residentes, as residentes, os residentes de médicos, de enfermagem, multiprofissionais que estão com a gente, não podem, têm que ter as mesmas condições de proteção, de qualidade de trabalho que os trabalhadores, e a gente tem, o que está esmagando a gente é um espírito mesquinho, bárbaro, que está sendo vendido, o exemplo do presidente da república, que não considera os outros, que divide a sociedade entre bons e maus, que o apelo é as armas, é a violência, é a dúvida contra o protocolo, contra os direitos, o machismo, essa coisa toda, não está só no presidente, o presidente foi eleito, ele teve 57% dos votos válidos no segundo turno, não sei se ele teria isso agora, mas continua tendo um apoio, e o discurso dele é repetido no dia a dia, um prefeito agora que teve um aumento de 300%, abriu tudo no Paraná, sem condições, sem vigilância, sem nada, aí pegou do ministério, está dando kit de cloroquina para as pessoas, ou seja, então a gente tem um clima de individualismo, de dúvida, de desrespeito em relação ao outro, de desrespeito de grosseria, é muito grande, mas a gente não tem só isso, então assim, na saúde esse clima não pode prevalecer, ele não pode, a gente tem que se policiar a si mesmo, igual tem o racismo estrutural, tem a bossalidade estrutural, tem a desresponsabilização estrutural, tem o corporativismo estrutural, tem a perversidade estrutural com os outros, por que o povo da unidade básica tem que se aglomerar antes da pandemia, ficar tudo na sala de espera? Por quê? Por que a gente não podia marcar ao longo do dia? Por que a gente não pode agendar de cada quatro, cada cinco, cada seis, cada oito? O povo é ignorante, não é por isso, o povo não tem confiança, tem confiança, porque o SUS, apesar de ser importante, ser bom e a gente ser ótimo, particularmente o pessoal da atenção primária, da saúde mental, do NASF e tal, nós somos tudo bom, somos tudo bom, mas temos esses traços estruturais que a gente tem que rever. Eu já falei meus 40 minutos, vocês veem que eu fiz um apelo ao protagonismo, ao ativismo profissional, técnico, isso não tem nada a ver com o partido, óbvio que tem a ver com o partido, mas indiretamente, isso tem que ser uma coisa do movimento sanitário, que é pluripartidário, plurireligião, não tem que ter preconceito, nós temos que estar abertos à defesa da vida, à defesa do SUS, à afetividade, à solidariedade, à comunicação não-violenta, ao trato não-violento, agora esse protagonismo nós estamos perdendo. E um fator de controle, de desmobilização das gentes são as OES, organizações sociais. Os partidos todos, de todas as tendências, de todas as cores, conciliaram, se acomodaram a OES, em vez de reformar a administração direta, em vez de repensar, em vez de criar uma política de pessoal decente, que não fosse só do município, que não ficasse dependendo do teto de gasto com o pessoal do município, como inventaram mais médicos? Só que o Mais Médicos foi uma gambiarra pequena, só para médicos, só para uma parte dos médicos. Não era para o SUS inteiro. Mas boa parte do que foi usado lá, nós temos que cobrar que use para a atenção primária inteira, para a saúde mental inteira. Depois vamos falar dos hospitais, que é outra conversa. Então é isso, gente. Eu queria ouvir vocês um pouco. Não é simples. E não está simples trabalhar na saúde e não está simples, fácil, trabalhar no SUS, ainda que a gente tenha muito orgulho. Vamos lá para as perguntas, então, para o debate. Obrigada, Gastão. E, assim, de novo, agradecer você pelas suas palavras contundentes, mas esperançosas, de solidariedade. Dar boas-vindas para as pessoas para as pessoas que acessaram o link. Já tivemos quase 170, 180 pessoas. Pessoas do Rio de Janeiro, umas pessoas de várias realidades do país. Embora você tenha dado esse destaque da nossa tripla carga de problemas aqui no Rio, que é COVID, desafio de processo de trabalho e gestão, que aí, quando junta isso tudo, dá um caldeirão, mas eu tenho certeza que em outras cidades, em outras realidades do país, e que muitas das perguntas aqui nos provocam a refletir isso, essas questões também surgem, aparecem. Eu acho que vou dar um destaque para algumas das questões que surgiram, focalizando um pouco, eles já... A gente pode fazer umas duas ou três rodadas, enfim, um pouco comentaram sobre esse contexto de reforma atual do SUS. É claro que o SUS tem que ser fortalecido e a gente está num processo de fortalecimento, mas o quanto esse movimento que tem agora de... Não só o movimento no Congresso, mas o movimento todo da sociedade de fortalecimento do SUS, o que são ganhos e questões que a gente deva considerar nesse movimento. também se discutiu sobre o OES, acho que você já comentou bastante, mas a própria... Tem alguns comentários sobre a própria questão de algumas empresas públicas da administração também terem problemas, como foi o caso aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, é que a gente continua com a gestão de recursos humanos, a gestão outra, temos problemas em relação a isso. e aí como os gestores podem fomentar um pouco esse processo de cogestão que inclui todo o protagonismo que você comentou, alguns falaram que temos normativas, mas como é que fomenta essa questão da praxis? Comentaram também, estou fazendo várias perguntas, foi demais, comentaram também um pouco se ainda temos essa disputa de modelo hospitalocêntrico e, assim, acho que você colocou um pouco isso que a atenção primária entrou tarde nessa questão, nos afligia todos que somos trabalhadores e militantes da atenção primária, ver toda a mídia discutindo CTI, tendas, etc., e pouco se discutia atenção primária e algumas das perguntas se versam sobre isso, assim, que os usuários sumiram não só a gente, a unidade parou de atender, mas os usuários pararam de procurar, como é que a gente fomenta essa procura e uma pergunta capciosinha, só no final, é que, assim, claro que você enfatizou um pouco essa questão da vigilância e da vigilância associada, que é parte da atenção primária, mas que também pode ser aportada com outros recursos, mas que há uma, assim, o que fazer, foi a pergunta, nesses casos de COVID infectados que não respeitam o distanciamento social, que não respeitam, entre aspas, toda uma série de condutas que a vigilância, não sei se quis dizer um pouco toda essa questão do autoritarismo, da vigilância, se é isso que eu entendi da pergunta. Então, para esse primeiro bloco, acho que você já tem aí alguns desafios, aí daí a gente vai acompanhando o chat, depois a Adriana pode complementar alguma coisa que ela acha necessária. Então, o SUS... Deu para respirar? Deu para respirar, tomei água. Aqui está mais friozinho, está seco, mas está frio. Então, está agradável. O SUS, nunca se falou tanto sobre o SUS na mídia, não sei se vocês notaram isso na rede, televisão, rádio, não só sobre o SUS, como sobre saúde pública, eles não falam saúde coletiva e nem falavam muito de atenção primária. Era epidemiologia, saúde pública, SUS, mas houve um reconhecimento como tivesse o Nelson, meu professor, Nelson Rodrigues dos Santos, uma figura, fez um artigo agora sobre a pandemia, tem 87 anos e está aí no protagonismo. Ele disse que o SUS tinha uma invisibilidade antes. Olha que nada é invisível, mas a gente está mantendo os cursos aqui toda a distância de graduação, de pós-graduação. Outro dia, meus alunos perguntaram por que ninguém fala que quando é atendido no Hospital das Clínicas é SUS, por que ninguém fala quando tem a vigilância é SUS, por que ninguém fala quando vai na atenção primária é SUS. Aí eu acrescentei. Pergunta aos profissionais de saúde onde eles trabalham. A gente fez uma pesquisa que 2% dos profissionais de saúde falam que trabalham no SUS. Os outros 88% falam que trabalham na prefeitura, eu trabalho no postinho, postinho de saúde e unidade básica aqui em São Paulo. Eu trabalho no pronto-socorro da universidade, eu trabalho no hospital municipal. isso não existe em outros países, porque todo mundo tem o mesmo crachá, todo mundo tem o mesmo uniforme. Então, tem umas coisas assim tão banais, essa coisa da invisibilidade do SUS, foi uma armadilha que nós mesmos caímos. O grau de fragmentação do SUS e a dependência do SUS muito grande do poder executivo, do prefeito, do governador, do presidente da República, nós estamos vendo isso agora, é drástico. A autonomia do SUS, do poder executivo, é baixa, apesar de a gente falar que tem controle social no SUS e tem, mas o controle social não consegue proteger o SUS das barbaridades do prefeito, do governador, das OS. Então, essa integração do SUS é muito importante e precisa ver como é que nós vamos aproveitar essa proeminência do SUS, que ganhou destaque, de fato ganhou, só que ganha para todo mundo. Os liberais, os neoliberais radicais, os conservadores, se convenceram que é impossível privatizar o SUS. 80% das pessoas só tem o SUS. 25% das pessoas chegaram a ter convênio privado, 2015, foi o auge. Com a crise econômica, financeira, com as contrarreformas trabalhistas, diminuiu o número de pessoas que tem, diminuiu 5%. As pessoas vieram para o SUS. O SUS faz o que o setor privado faz com custo, com efetividade semelhante e com custo duas, três vezes menor. Então, se o governo quisesse comprar o que o SUS faz de serviço do setor privado, ele conseguiria comprar só para 25%, e não para 80%. Eles estão fazendo essas contas. Aí, qual é a tentativa deles? Ao mesmo tempo, o SUS tem pouco dinheiro, mas são 250 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Somando município, Estado e governo federal, nosso orçamento é 250 bilhões. Apesar do maltrato aos trabalhadores, de não ter EPI, de ter uma cobertura só de 50% da atenção primária e não de 80%, no mínimo, deveria ser 80%. a gente tem 250 bilhões. O que eles querem fazer? Eles querem encontrar formas de tirar a casquinha desse orçamento do SUS, de pegar o modelo de OES e generalizar os hospitais privados todos terem atenção primária, esse dinheiro todo para a atenção primária. Ou seja, essa proposta do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, em vez de chamar o pessoal do SUS, da saúde coletiva, sanitarista, ele está chamando empresários da Magazine Luiza, ou seja, que o problema do SUS é a gestão, óbvio que tem problema de gestão, mas não é virar Magazine Luiza, é uma gestão totalmente diferente, é solidária, não é competitiva, tem que buscar o que outros sistemas nacionais de saúde estão fazendo. Então, o nosso modelo não tem que ser um mercado, o que Portugal está fazendo para ter uma boa qualidade, o que a Espanha está fazendo, o que o Canadá está fazendo, o que a Argélia está fazendo, o que a Nova Zelândia está fazendo. Eu acho que a gente tem que olhar esses exemplos ao invés de ver o que a Volkswagen está fazendo, o Magazine Luiza está fazendo, porque é outra lógica, é outra racionalidade, totalmente diferente. O SUS não é competição, não é baseado no mérito, é baseado no risco, na vulnerabilidade, na necessidade de saúde, na equipe multiprofissional, enfim. Então, o que vai dar no SUS depende do que a gente fizer. Reforma tributária, quem é contra a desigualdade, pó-democracia, a oposição no Brasil não apresenta proposta de reforma tributária. Ficaram no governo um tempão, PT, PSDB, Fernando Henrique, Lula, Dilma, não fizeram reforma tributária, é distributiva. Não fizeram, agora a direita faz, os liberais, os pó-empresários, faz a deles. Em parte, está acontecendo com o SUS, a administração direta, que vocês falaram que tem problema, a administração direta não serve para a saúde. O Estado brasileiro é um Estado clientelista, patrimonialista, corrupto. Tem uma apropriação privada do orçamento, não precisa privatizar. O que é uma apropriação privada? Você pega uma parte grande do imposto recolhido no Brasil e volta para as empresas. Não vem para o SUS, não vem para o saneamento, toda essa taxa de juros. No governo Dilma chegou 40, 45% do orçamento voltava para as taxas de juros altas, mas não é só. Então, a administração direta não serve, a estatutária não serve. Olha a política de pessoal do NHS, olha a política de pessoal, é totalmente diferente. Esse negócio de estatutária é para milico, é hierarquizado, é para fiscal de renda. A gente pegou isso e quer enfiar a educação e o SUS dentro dessa camisa de força. Nós fizemos pouca mudança. O SUS não fez uma reforma do Estado brasileiro para poder funcionar. Então, parte do sofrimento que nós temos no Rio é esse. A dependência é muito grande, não tem nenhum país que todo cargo de gestão é de confiança. Eu perguntei para o ministro de Portugal, que entrou agora, quando muda o governo, era um governo conservador, passou para o governo de centro-esquerda em Portugal. Falei, vocês arrasaram, trocaram tudo, diretor de câncer, de saúde mental. O cara não entendia. Aí eu perguntei, quantas pessoas vocês têm liberdade de mudar quando mudou o governo? Ele falou, de 27 a 30. Um jornalista, chefe de gabinete, de 27 a 30. Os outros cargos, a política, coordenador de câncer, não é político que vai determinar quem é o coordenador do Programa Nacional, Regional de Câncer, de Saúde Mental. Eles têm regras de seleção interna. Então, tem umas coisas que não custam dinheiro e que vão diminuir o sofrimento de quem está na ponta trabalhando. Vai qualificar a nossa gestão. Tem que ter, na carreira, um setor administrativo, financeiro, planejamento, especializado. Não precisa ser o diretor, mas tem que ser assessor dos diretores. Outro comentário, o modelo hospitalocêntrico. A gente propõe integralidade e rede. Nós não somos contra o hospital, precisa lembrar isso. Nós somos contra a UTI. O que o raciocínio foi equivocado é que é o seguinte, quanto mais prevenção a gente tivesse, prevenção para o coronavírus é o quê? É isolamento, é quarentena e vigilância epidemiológica e atenção primária. Era isso. Menos internações nós vamos ter. Menos casos nós vamos ter. Vamos pegar na ordem. Menos casos nós vamos ter. a curva vai ficar achatável. Se tem menos casos, a porcentagem dos casos graves que vão ser internados, 10% de um milhão é uma coisa, 10% de 200 mil é bem menor. Então, o número de internados vai ser menor, o número de casos graves que vão depender de terapia intensiva vai ser menor. O critério para flexibilizar, que o povo fala, analisa, principal, é se tem leito disponível de UTI. Esse é o quarto critério, o menos importante para a OMS. O primeiro critério é taxa de contaminação, casos novos. O segundo é taxa de internação. O terceiro é leito de UTI. O terceiro é o quarto. Esqueci um aí. São quatro. O último não é o critério mais importante. Não é o critério mais importante. A gente tinha que tentar segurar a boiada. mas, de fato, houve um ressalto muito grande. A gente tem um problema no Brasil que eu não comentei. Não é só o presidente que é negacionista. Boa parte da população brasileira, de todas as classes sociais, de todos os gêneros, de todas as etnias, de todas as cores, uma parte importante não acredita no vírus. e não respeita as normas. Nenhuma cidade no Brasil conseguiu fazer no auge da proposta de quarentena, mesmo quem disse que era lockdown, fazer mais de 50%. Parte disso é pela desigualdade social. E demorou o auxílio financeiro, o auxílio aos autônomos. O auxílio aos autônomos não saiu até hoje. O auxílio às pequenas empresas também não saiu. Saiu 5%, 8%. Mas o auxílio emergencial demorou. Então o povo que não tinha renda teve que sair para a luta. A gente fechou. O setor de alimentos ficou funcionando. O transporte para o saúde ficou funcionando. Mas a gente fechou muito. O ensino fechou tudo. Mesmo assim, o máximo conseguiu foi 50%. Agora estão fazendo pesquisas, os sociólogos aí fazendo pesquisa. A taxa de desrespeito às orientações de distanciamento social, de uso de máscara é de 70% da maior parte da cidade brasileira. Então é um grau de indisciplina, de descaso consigo mesmo, com os outros. Uma parte é necessidade, não tem outro jeito. saiu a pesquisa epidemiológica da incidência de coronavírus na cidade de São Paulo, não sei se vocês viram, as pessoas que não têm ensino fundamental, que é 18%, 20% da população, a taxa de infecção é quase 50%. Quase 50% se contaminou pelo coronavírus. Aí você vai para os universitários, dá menos de 3%. A população negra tem 14%. A população branca em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem 8% de positivo desse inquérito epidemiológico. ou seja, e aí nós temos um paciente, é um paciente, Freud explica, é um paciente, a gente precisa ter paciência. ter um presidente que estimula os seus assessores, os seus ministros, que estimula esse descaso, desrespeito com os mortos. A gente não faz luto no público. A coisa de fomentar a demanda do povo de atenção primária. Não acho que é fomentar a demanda, a gente tem que manter, a gente sabe disso pelo prontuário e pela experiência das equipes. Cada equipe tem que sentar e falar assim, quem são os vulneráveis? Sumiram? Desapareceram? Vocês sumiram? Tem telefone? Dá para fazer visita? Vamos dividir? O que é vulnerável? Cada equipe tem que combinar o que é vulnerável. Desde uma casa que tem violência, até diabetes que depende de insulina, até hipertensos graves, até pessoas que têm tratamento de tuberculose, mães com muitos filhos e são as provedoras do lar e com dificuldade... Ou seja, as pessoas... Nós temos que procurar ser ativo. A equipe tem que estar mais no território, tem que estar mais na rua, tem que sair mais. Tem que telefonar mais, tem que usar formas de comunicação, de interação para manter o vínculo de outro tipo. mas é vínculo, é corresponsabilidade, sabe? Dar receitas com o tempo mais longo, passa remédio, entrega o remédio para dois meses, ao invés de ser só para um mês, só para 15 dias. Todas essas estratégias de afastamento, a equipe vai ter que usar, mas não tem que fomentar a demanda, não precisa fazer isso. A outra pergunta é sobre o autoritarismo da saúde pública, da vigilância. O Bolsonaro, para estimular o negacionismo, ele fala em liberdade o tempo todo. Eu tenho liberdade de não usar máscara. Eu tenho liberdade de ir em um ato público, no auge da taxa de contaminação no Distrito Federal, em Brasília. Aliás, é uma das piores cidades. O Brasil tem a pior condução de controle da epidemia do mundo. Nós e os Estados Unidos. É uma disputa maluca. Enfim. Então, assim, nós somos muito autoritários. Na epidemia, a liberdade é restrita pelo interesse coletivo. Isso está na Constituição. Mas não é só na pandemia. Em geral, essa ideia de liberdade radical é uma ideia de necrofilia, de destruição, de sobrevivência dos mais poderosos. Então, mesmo antes da pandemia, a gente é impedido, impedido de fumar na sala de aula, no ambiente fechado. Por quê? É um constrangimento para os dependentes, e tal. É. Em nome de quê? Do interesse coletivo. Então, a saúde pública tem esse traço. e esse traço é exacerbado. E, muitas vezes, as equipes, nós, profissionais, médicos, não é só médicos que fazem isso, mas médicos particularmente, nós abusamos desse poder. A gente junta uma dose de perversidade, de maldade, de quem manda aqui, que a gente utiliza muito. Agora, a epidemia obriga a saúde pública, a saúde coletiva, a vigilância sanitária, a área da saúde, a normatizar condutas mais do que no cotidiano da nossa vida. No cotidiano, já normatiza. Estou falando do cigarro, por exemplo. Agora, a gente normatiza muito mais regras para usar transporte público, para usar... Essa coisa de não seguir as regras é um negócio maluco, não é? Estava comparando, assim, o ônibus funciona em vários lugares. Só pode ter um terço da ocupação. No Brasil, enche tudo. Tem menos ônibus. Não obedece. Não obedece o... A população não obedece, não se autorrestringe, não fica na fila. Não anda a pé, não vai para outro lugar. Às vezes, não tem jeito. Mas, enfim, as empresas não obedecem, os motoristas não obedecem. Então, a gente tem um circuito aqui de muita carência, de muita desigualdade, o transporte é muito precário. Mas, além disso, é uma dificuldade de respeitar a norma. A norma é para o outro, sabe? Que isso é uma postura que vem da casa grande, da elite, do desembargador, que o guarda sanitário pode dizer para ele andar de máscara na praia, em Santos. ele faz aquele desacato, a moça de Ipanema, o casal de... Não sei se é Ipanema ou Lebron, que desacata as pessoas. Isso não é uma exceção. No caso, aí apareceu um agente do Estado para fazer isso. Agora, precisa ver o que a saúde pública está... Por exemplo, as pessoas que foram internadas em UTI, as equipes, no começo, proibiram de ter qualquer comunicação com a família e não botaram trabalhadores profissionais para fazer esse intercâmbio, rodar o WhatsApp, levar carta, entregar coisa, fazer o informe. O presidente da República fica isolado, alguém chega lá e informa aos repórteres de fora. Então, isso é um traço de autoritarismo muito grande, em parte, foi corrigido em algum lugar, em parte, não. outro traço de... A gente é autoritário, mas é permissivo. Várias cidades lá do Nordeste, Natal, houve um... No auge do crescimento da... Houve uma superlotação dos hospitais e das terapias internas dos hospitais. Eles enfiavam as pessoas em UPA, encheram as pessoas com sintomas, com COVID, em UPA, ou ficavam dentro da ambulância do SAMU e não se autorizaram a requisitar leitos, corredores do hospital universitário e menos ainda dos hospitais privados. Hospital universitário com uma taxa que é pública, que é federal, com uma taxa de ociosidade grande e as autoridades não se sentem autorizadas a ser duro, a ser autoritário em função do coletivo com essas pessoas. Eu acho, não sei se eu comentei tudo, mas... Vou deixar a Adriana então dar uma conversada com a gente e fazer um apanhado até da... Mas enquanto eu sistematizo outras questões. Pode ser, Adriana? Vamos lá. Então, assim, acho que boa tarde para todo mundo, cumprimentar Eline, Gastão, acho que todo mundo que está nos ouvindo está aqui conosco. Gastão, sempre uma satisfação enorme, né? Ter você aqui e te escutar. para quem não sabe, eu fui aluna do Gastão, eu devo minha formação de sanitarista ao Gastão, né? Então, sempre uma satisfação enorme aqui, como na condição de aluna e aqui te convidando agora, né? Então, é um prazer enorme mesmo, né? A gente está, Eline já falou, a gente está com 200 pessoas participando do Gastão e, assim, gente da Paraíba até a Liane lá de Santa Maria, viu? Do Rio Grande do Sul. E o Alexandre Padilha mandando recado lá do Congresso que queria ter orientando, inclusive, né? Que queria estar assistindo, mas não está conseguindo porque está em atividade, né? Maria Célia de Niterói também. Maria Célia também está de Niterói, enfim, o pessoal da Baixada do Estado, o nosso interior de São Paulo, então, assim, é muito bacana isso, né? Os colegas lá de Campinas, enfim, muito interessante, porque eu acho que isso demonstra, né? Assim, o quanto esse tema é importante, né? E mobiliza as pessoas nesse atual contexto que a gente está vivendo. né? Então, lembrando que essas pessoas estão perguntando, essa aula faz parte de uma disciplina nossa do mestrado que Gastão já é parte, né? Já é nosso parceiro, mas a gente achou por bem ampliar exatamente para trazer um pouco esse debate. Gastão, acho que é muito interessante isso, né? Assim, quando a gente colocou esse tema, né? Isso que você traz, né? Do contexto político, acho que a gente fala de um contexto, né? Mas eu acho que, assim, o contexto da pandemia, ele só se agravou, né? Acho que a gente vem vivendo um percurso, a gente tem um contexto prévio, né? Que eu acho que você traz e retrata bem de um enfraquecimento do sistema único de saúde, né? Secretarias Municipais de Saúde, isso que você falou do Rio de Janeiro, é parte da nossa realidade aqui, eu acho que talvez não seja diferente em outras localidades, né? Essa falta de coordenação, né? Que a gente tem vivido, né? Tanto do nível central, lá, Ministério da Saúde, de tantos secretarias de Estado, que eu acho que é algo que a gente já tinha até, inclusive, estudado, né? Assim, essa coisa de ficar num papel intermediário, ter pouco protagonismo frente ao fomento e à coordenação aí e apoio às equipes de atenção básica, né? Eu acho que a gente fala de um contexto, né? Que eu acho que a pandemia, ele tende a se agravar. E aí, essa ausência da coordenação. Agora, muito interessante essa frase que você nos provocou aí, né? Que é o que tem... Como é que você fala, Domenicida, né? O que tem... Tudo que tem em nós, né? Tudo que tem é nós, né? É nós. Tudo que tem é nós, né? E aí, eu fiquei pensando assim, né? E sobra pra nós, né? Nós que somos atenção básica, né? Sobra pra nós, né? Porque nesse... Nessa história da pandemia, se falou muito, né? De leito, de respirador, de hospital de campanha. A gente viveu aqui o frenesi dos hospitais de campanha em pleno Rio de Janeiro, né? Com essa oferta de... Acho que é o lugar que mais tem oferta de leito, né? Enfim, é o lugar que mais tem hospital. E a gente viveu essa realidade aqui. E, no entanto, volta-se essa pergunta, né? Então, tá bom, volta pra gente, mas aí, o que a gente faz, de fato, num contexto, né? De uma emergência sanitária? E aí, acho que é bacana, né? Pensar a tua produção, Gastão, que você não fala disso somente agora. Eu acho que você tem nos dito, enfim, toda a tua produção, essa indissociabilidade, né? Entre a clínica, entre a promoção e entre a vigilância, né? Essa não fragmentação, que muitas vezes é um equívoco a gente, né? Na atenção primária, a gente separa a vigilância, quem faz assistência, o povo que cuida da promoção, é um povo que cuida da vigilância, né? Eu acho que você retratou bem como a gente agora, em tempos de pandemia, a gente se perdeu num papel importante que a atenção primária poderia estar fazendo no campo da vigilância, fosse nas buscas ativas, né? No mapeamento das pessoas de risco, no monitoramento, né? A gente tem um exército aí de agentes comunitários e, de fato, a gente ficou sem esse comando. Claro que algumas equipes fortemente trabalharam, mas outras a gente, mesmo na mídia, né? Você falou muito do SUS, o Delson está falando, mas pouco a gente escutou de falar do que poderia ser uma atribuição, e até hoje a gente pouco escuta de falar o que pode ser uma atribuição da atenção primária frente a uma situação como essa, né? Então, acho que bem lembrado isso que você está dizendo, porque a atenção primária, como você mesmo traz, tem esse papel vinculatório, esse papel da descrição, você sempre defendeu desde lá de trás, antes da Saúde da Família, acho que é importante dizer isso para o público que está assistindo a gente. Acho que anterior à Saúde da Família, o Gastão já vinha propondo a ideia da equipe de referência, que trazia exatamente essa noção da descrição de clientela, a possibilidade da gente se vincular a um determinado grupo de pessoas, e isso com a atenção primária, com o fomento dos últimos anos para a atenção primária, com as equipes de Saúde da Família, organizadas de base territorial, só nos facilitam em situações com epidemias, com pandemias, enfim, e aí se mostram as potências. E aí, algo mais, talvez, que eu agregaria, eu acho que assim, a gente tem esse desafio, eu acho que hoje a gente está vivendo a pandemia, mas aqui no Rio de Janeiro a gente já viveu outras epidemias, a gente viveu uma epidemia importante há uma década atrás que foi a H1N1, numa situação que a gente não tinha atenção primária e que nos provocou bastante, teve que trazer gente do Brasil inteiro, trazer pediatra, não sei se você lembra dessa situação, teve a epidemia da dengue, enfim, e como a gente, quer dizer, a H1N1 foi um outro contexto, na verdade, acho que a gente já tinha aqui as equipes de saúde da família, mas a dengue foi tremenda, enfim, teve que mobilizar o Brasil inteiro. E a gente tem vivido, acho que o Brasil é um prato cheio para as epidemias, talvez não seja a única que a gente, a gente está vivendo um cenário de pandemia, mas talvez, do ponto de vista das epidemias, a gente, de fato, tem que estar preparado. A gente, recentemente, pela própria Fiocruz, nós fomos convocados a tentar apoiar a questão, por exemplo, da febre amarela em regiões endêmicas, e não endêmicas, tradicionalmente, que não eram endêmicas e começaram a aparecer febre amarela em Minas Gerais, tem gente, inclusive, aqui de Minas Gerais, e aí a atenção primária tem um papel interessantíssimo no monitoramento. A história das arboviroses, a questão do zika vírus se colocou como desafio e a atenção primária novamente convocada para enfrentar isso. A história da chikungunya, enfim, dengue, isso tudo não está sanado, não está resolvido, então, acho que a gente volta àquela questão, tudo que tem é nós e sobra para nós, não é, Gastão? Sobra para nós sempre. Então, é muito bacana isso. Agora, tem algumas questões aí que eu acho que a Eliane vai trazer, que o grupo está perguntando, mas que é algo que eu também fiquei com uma pergunta aqui que eu te faria, Gastão. Você fez uma crítica ao modelo de OS, fez uma crítica a essa dificuldade para quem é gestor na administração direta, fazer administração, aliás, é um desafio ser gestor, acho que assumir o cargo do secretário, ser gestor da atenção básica, hoje, acho que cada vez está mais difícil, é quase que um ato de heroísmo, por todos os riscos que se correm e por todas as dificuldades que estão colocadas. Mas você faz uma crítica e o modelo de OS faz essa crítica ao modelo da administração direta, e você acha que qual outro modelo, então, a gente poderia pensar um meio termo, enfim, não é nenhum nem outro, eu acho que isso também apareceu aqui no chat, acho que a Eliane também depois pode falar, mas seria interessante de repente você falar também um pouquinho isso para a gente. Posso trazer algumas, só mais algumas perguntas enquanto você agrega aí nessas provocações de Adriana, enfim, então, nessa linha do ENOI, também agradecer aqui, dizer que temos, além de profissionais de todo o país, saúde bucal do Nordeste, temos representantes do COSEMES, inclusive aqui do Rio de Janeiro, pessoas da gestão, Maria Célia de Niterói, enfim, agradecer a presença das pessoas que estão aqui nos ouvindo, e dentro dessa linha, voltando do ENOI, tem uma citação aqui, que eu acho que eu vou ler, que as pessoas estão falando, leiam as minhas frases, mas eu não consigo ler tudo, gente, algumas, sobre a necessidade de fortalecer dispositivos de participação social, conselhos de saúde e outros movimentos sociais, um pouco como que isso está nessa linha da congestão, um pouco essa discussão também da autonomia que a atenção primária e os profissionais teriam em relação ao Ministério da Saúde, a toda a questão da fragilidade dessa comunicação e de depender de portarias, pelo que eu entendi, é um pouco isso, eu acho que tem aquela um pouco dessa discussão de novos arranjos para a gestão do SUS, eu acho que caminharia um pouco nessa sua linha do seu texto com a Leni, pelo que eu entendi, mas é um pouco como balancear essa autonomia, acho que por enquanto, acho que essas duas e mais a provocação da Adriana, a gente já consegue alguma conversa a mais. É porque estamos chegando no teto, eu estou propondo para vocês, eu vim aqui para agitar hoje, fazer campanha contra o OS, fechar as OS, fechar, vocês não têm que ficar empregados de OS, cria uma relação de forças muito desfavorável aos trabalhadores, de abuso, sabe, o abuso de poder, o assédio, a subordinação, não dá certo na saúde isso, não serve, não serve, fragmenta, mais a rede nossa ainda, então, eu estou propondo uma campanha contra, enquanto tem, tem que diminuir o poder delas, eles têm que impor cogestão ao OS, as metas, esses indicadores maluco, que implica em impor a fazer cogestão com a secretaria municipal, isso, eu estou falando em impor, uma palavra forte, mas de ir ganhando, de ir conquistando, de ir botando limite, e os trabalhadores, as equipes, vocês não vão fazer isso se não tiver apoio de setores da sociedade, de usuário, dos conselhos, os vereadores, os deputados estaduais e federais, vai ter eleição agora, tem que dizer, não votem ninguém contra o SUS, não votem ninguém machista, não votem ninguém racista, não precisa falar partido, não vota, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a Assembleia Estadual e a Câmara Federal Brasileira, 70% dos deputados federais, estaduais e dos vereadores, eu vi essa pesquisa ontem, o pessoal aqui da Unicamp fez, são conservadores para a extrema-direita, são contra o SUS, são contra a educação, pública, são contra direitos especiais da mulher, se atenta, o povo, nós elegemos esses malucos, então tem que pôr limite nesse povo, tem que fazer cobrança, como eles são, dependem de eleição, eles dependem dos eleitores, então, eu estou propondo fazer campanha mesmo, bom, e aí põe o que no lugar? Põe o que no lugar? A administração direta não serve, ela tem que ser reformulada para nós, o SUS tem que ter, a diretriz geral é integração, integração e democratização, participação, nós temos que ter um modelo de gestão que seja mais integrado, porque o SUS é descentralizado, vai ser, então, a gestão da atenção primária pode ser municipal, mas a carreira não pode ser municipal só, não tem jeito, a carreira tem que ser pelo menos estadual, com dinheiro federal, estadual e municipal, tem que fazer seleção pública para o Rio de Janeiro, vocês poderem ficar na cidade do Rio, depois vai para Caxias, na aposentadoria, para um lugar tranquilo, não sei, estou brincando, para poder mudar, para poder dar plantão, sair de um e ir para o outro, não dá, essa coisa de cada município, cada hospital no município tem sua política, cada hospital na universidade tem sua política, sabe? E a aposentadoria fica por conta dos fundos de pensão, então, eu tenho uma proposta que se cria autarquias especiais, autarquias, não sei se eu sou essa, cria a tripartite, o governo tripartite, cria uma autarquia para a política de pessoal, pode ser descentralizada para os estados, e a gestão é onde a pessoa está, eu sou da política e fazer carreira não por profissão, por corporativismo, fazer carreira por áreas, grandes áreas, Portugal é assim, NHS é assim, então, carreira para atenção primária, enfermeiro, agente subcomunitário, médico, e matricialmente, os direitos e as diferenças de cada profissão, os direitos dos médicos, os direitos das enfermeiras, mas é uma carreira para atenção primária, o que eu falei, mais médico para atenção primária, mais atenção primária, com financiamento tripartite, com gestão, você pode estar em um hospital, em campus, depois ir para o Rio de Janeiro, não sei se é estadual, mas isso tem que ser discutido, eu acho que por cada estado vai mais rápido, a gente vai ter, se não, gente, não tem saída, a gestão de pessoal é fundamental, o trabalho de pessoal tem que ter educação permanente, o NHS, a cada três anos, o sistema determina o curso que o trabalhador tem que fazer, o médico não sabe nada de cardiologia e a generalista, eles obrigam a fazer, e o curso é feito, não é na universidade, vai lá trabalhar com os cardiologistas que são bons, não sabe nada de saúde mental, só sabe fazer grupo, não faz atendimento individual, não faz, vai fazer um curso, e a cada cinco anos a pessoa escolhe, de quatro a seis meses, é o trabalhador que escolhe, o curso que vai fazer nas universidades, na rede pública, tem que investir na educação permanente, então, esse negócio da política, e cobra, no Brasil, quando a gente fala que vai prestar conta do trabalho, vários sindicatos corporativos, os nossos sindicatos, chamam isso de assédio moral, não é assédio moral, a gente tem que prestar conta do desempenho, do resultado do nosso trabalho, tem que ter responsabilidade sanitária, e não é quatro consultas por hora, quatro visitas por manhã, não é assim, se encarrega de tal população, na saúde mental, na atenção primária, faz encargos, faz grandes, e avalia o desempenho, a partir daí, considerando as condições locais, então, tem que mudar esse padrão. Outra coisa da gestão, se a gente fizesse sistema de autarquias, não precisa de OES, porque aí não tem limite para cada município gastar. Eu acho que a carreira da saúde não tem que ser estatutária, nem série, tem que ser específica da saúde, a prova. Como a da universidade, no Brasil a gente tem modelo, a Universidade Federal, ela é pública, as universidades estaduais, não são privatizadas, mas nós não somos empregados direto, quem nomeia o reitor, o diretor da faculdade, os gestores, não é o governador ou o presidente da república, o reitor tem uma lista triplice, não precisa ser igual, mas, ou seja, as políticas públicas precisam o governo passar, a política continuar. Não ter gestão não é cargo de confiança, tem que ter 30 para o Brasil inteiro, o Brasil é grande para ter 60, para o ministro da saúde, 30 para cada, 15 para cada prefeito, o resto tudo tem que ser seleção interna. Campinas a gente fez isso, saber que Campinas tem isso, na atenção primária, saúde mental, tem seleção interna, abre seleção interna, para quem já tem um ano e meio, dois anos, de SUS, e faz um concurso, o concurso tem prova prática, pega um conflito, manda a pessoa resolver, se ela dá atenção primária, tem prova de conhecimento sobre atenção primária, sobre os programas, a banca, não é só de gestor, tem gente da área, da universidade, tem usuário, às vezes, uma fase do concurso, sabe, aí o prefeito vai chamando, ele pode demitir, tirar ele, o conselho, se estiver incompetente, mas aí entra outro da lista, não entra um capanga, não entra alguém do grupo, enfim, então, Adriana, eu acho que a Abraço fez um debate sobre gestão, modelo de gestão, eu apresentei uma série de diretrizes, eu estou propondo uma reforma do Estado para a saúde, e que produza mais, ah, outra coisa, região de saúde, ter mais planejamento, Ana Maria Malê, que ficou me chamando de Maxos, porque agora a moda é fazer avaliação, você não faz planejamento, porque eu estou chamando de planejamento, tinha que ter um planejamento para o Brasil, para o Estado do Rio de Janeiro, assim, como é que a gente, o objetivo é chegar a 80% de cobertura de equipes, são da família, quantos anos, quanto dinheiro, quantas residências, quanto vai ser, quantos prédios tem que construir, isso é um compromisso, tem que fazer isso, não vai fazer de um ano para o outro, mas se a gente não define essa meta, fila de câncer de mama, está de tal coisa, então, a mortalidade que podia ser de 90%, a sobrevivência, de 90%, como é na Gélica, aqui no Brasil, aí no Rio é 48%, 48% das mulheres, só que 80% é atendida no SUS, fica na fila, o SUS gasta o dinheiro, faz a radioterapia, faz a cirurgia, e a gente tem uma sobrevida de mais de cinco anos, que é considerado cura, só de 48%, esperado era 90%, aqui em Campinas é 68%, uma das maiores do Brasil, região de Campinas, só que o SUS atende 80%, sabe, ou seja, esses dados, tem que fazer um planejamento para isso, o que está faltando? É dinheiro, é norma, é mudar o processo de trabalho, é explicitar essas coisas, sabe, eu fico entusiasmado, porque é tão difícil fazer isso, a gente tem que criar um consenso tão grande, o Brasil não se preparou, a gente não tem proposta, é uma dívida que nós temos, para gestão de política pública, é uma coisa para a educação, gestão urbana, a gente pega a mesma administração direta, a mesma clientelismo, tudo é carga de confiança, tudo é, sabe, e para evitar a burocracia, a corrupção se inventa mais burocracia, a FGV São Paulo tem um estudo sobre a administração direta, muito interessante, que mostra que desde que o SUS existe, todas as mudanças foram para aumentar a burocracia, foram para dificultar a vida do gestor, em gestão de pessoal, bom, autarquia especial, não precisa inventar fundação, não precisa inventar nada, as universidades são tudo autarquia especial, chama autarquia porque tem um grau relativo de autonomia, essa é a ideia, pode ser autarquia, isso é uma porcaria, porque todos os caras que são de confiança, não tem política de pessoal, mas o modelo geralzão, eu acho que é autarquia, participação e conselhos, a participação e o poder dos usuários não pode se dar principalmente, ou somente, aí é mais grave a vida, mas principalmente pelos conselhos, municipais, estaduais, pelas conferências, eu já vi estudo que o usuário do NHS tem mais poder no cotidiano do que o do Brasil, e a gente tem conselho e conferência, eles escolhem o médico, eles têm acesso ao prontuário eletrônico, um pedaço importante do prontuário eletrônico, eles marcam consulta, atendimento por telefone, por WhatsApp, há muitos anos, eles têm direito a acompanhante, no atendimento individual, em todo lugar, ou seja, o empoderamento, vou usar esse conceito do usuário, não pode ter sala de espera, pode ter sala de espera, mas não pode ter sala de espera cheia, mandar todo mundo chegar às sete horas, é um desrespeito, porque a população não cobra, nós temos uma população que é muito influenciável pela visão autoritária, pela visão do favor, pela visão do clientelismo, então o conselho é importante, as conferências, mas é só metade do caminho, acho que não é nem metade do caminho, é menos que a metade do caminho, nós temos que democratizar, o Humaniza SUS fazia muito isso, as diretrizes do Humaniza SUS, novos arranjos, acho que falei um monte de novo arranjo, gestor, sai de dentro do pessoal do SUS, não ter carga de confiança, ter conselhos locais, a equipe ser uma instância de poder relativo, todo poder no SUS, todo poder é relativo na vida, mas é uma instância de poder, tem um limite, tem as diretrizes nacionais que tem que ter, para organizar, uma política nacional de atenção básica, nós estamos em uma fase de contra-reforma, além do subfinanciamento do SUS, do governo Temer para cá, o Ministério da Saúde passou a destruir, e no governo Bolsonaro isso se acelerou, mesmo quando o Mandetta era ministro, a suspensão do financiamento do NASF, tem 8 mil NASF no Brasil, tem um monte de estudo, que mostra a resolutividade, a desburocratização, que tira fila, que resolve no território, na comunidade, não tem que ir lá para o hospital, tem um bando de estudo, apesar disso, por quê? Corporativismo do Médico, de qual Médico? Associação dos Médicos, Família e Comunidade, eles chegaram ao Ministério com o governo Bolsonaro, eles são divididos, os Médicos de Família e Comunidade, parte, está muito próxima ao mercado, ao setor privado, e pensa o SUS, eles não querem outras profissões universitárias na atenção primária, só Médicos de Família e Comunidade, que é um atraso total e uma coisa muito conservadora. Então, o movimento sanitário precisa se fortalecer, os trabalhadores, a gente precisa se fortalecer. A gente tem uma riqueza além do SUS, o SUS é uma riqueza, eu estou falando de muito problema, mas o SUS atende 80%, 80% das mulheres com câncer de mama têm acesso ao SUS, 84%, tem 20%, tem convênio, ou seja, só que é atrasado, mas estão tendo, 80% dos diabéticos estão inscritos na atenção primária, a população em geral é 50%, mas se pegar os diabéticos especificamente, por que estão na atenção primária? Porque com todos os problemas que têm, rotatividade, lá tem insulina, tem medicamento, se tiver Narsper, tem oficina de nutrição, tem orientação, se estiver deprimido, tem psicólogo, enfim, nenhum governo tem isso, e depois as pessoas só têm o SUS, e o SUS tem o medicamento, e tem equipe multiprofissional, e tem visita, e tem orientação, e orienta em relação à ferida, e dá o... para fazer a glicemia de dedo, tem equipamentinho para quem precisa, tem vários tipos de insulina, enfim, eu acho que tem que apostar nisso. No curto prazo, tem que ter pequenas vitórias, as equipes têm que ir ganhando espaço, mesmo que seja o S, ganhando espaço em relação ao programa, ao modelo, ao processo de trabalho, ao vínculo, a não subordinar a produtividade que eles falam. E aí, gente, eu não estou propondo ninguém desrespeitar os outros, ser grosseiro, eu estou propondo as pessoas ganharem os outros, e quem não ganhar, isolar, derrotar, sabe, quem for anti-SUS, quem for burocrático, quem for só através do produtivismo, não adianta ter raiva, não adianta ter... precisa ter discordância, encaminhar isso, mas o SUS, a saúde, a educação, a gente tem que ir produzindo consenso, ampliando. As pessoas precisam ter vergonha de não trabalhar direito, as pessoas precisam ter vergonha de não discutir caso com a equipe, as pessoas precisam ter vergonha de ser grosseiro e, no limite, ser advertido, advertência. A nossa carreira tem que ter isso, demissão, não só a favor da inamovilidade dos trabalhadores do SUS. Na Unicamp, nós revogamos... Nós somos todos servidor público, a Unicamp não é privatizada, nós somos demissíveis, por nós mesmos. Dependendo do desempenho, em seis anos, um professor é demitido por justa causa. Se ele não dá aula, se ele enrola, se ele não faz não sei o quê, se ele faz assédio moral, tem uma série de regras. Por que é em seis anos? Porque tem avaliação a cada dois anos. E aí as primeiras avaliações das primeiras é de orientação. Faz isso, muda isso, faz aquilo. Se na terceira não faz, rua. É rua. Sabe? Não dá para o gerente resolver isso sozinho. Porque aí vira politicagem, vira perversidade, vira autoritarismo. Aí é a tal da congestão, a tal da democracia, de construção de indicadores. Agora, é muito ruim uma equipe trabalhar com dois quebra-mão. Com duas pessoas que desrespeitam o usuário, que não faz, cria um clima muito ruim. E não cabe só o gestor enquadrar essas duas pessoas. Não tem jeito. Na saúde, na educação, ou a gente se enquadra, enquanto se enquadra, se compõe, cria um consenso sobre divisão do trabalho, sobre grau de dedicação. Tem pessoas que conseguem fazer coisas melhor que as outras, respeitar essas características pessoais de cada trabalhador, garantir acesso a cursos de formação. quem nunca fez visita domiciliar, se as primeiras não for com acompanhamento terapêutico, estou brincando, com acompanhamento pedagógico, não tem coragem. É muito difícil. A gente não aprende isso na escola. E é muito diferente. Então, vai fazer a primeira visita domiciliar, quem vai junto, uma pessoa mais experiente, mais jeitosa, que é boa de conversa. Então, é um clima. E aí depende de nós, a esperança somos nós. Se a gente ficar esperando isso vir do governo, não vem. A própria esquerda se acomodou com esse modelo de administração direta, porque permite o clientelismo, permite a política de composição. Você usa indicação de dirigentes da saúde para ganhar voto na Câmara Municipal, para... As pessoas se acomodaram. Essa é a mesma coisa. todos os partidos usam a OAS aqui. Usar não tem jeito, mas não estão fazendo nada para mudar isso. Não estão fazendo nada para superar. E é muito ruim de gestão na saúde. Muito ruim. E é um absurdo jurídico. Eu estava conversando mesmo com os advogados sanitários. A OAS lida com o orçamento público. É orçamento público. Eles não são uma entidade privada. Só que são terceiros. São pessoas de fora do SUS, não são trabalhadores de saúde, não são internos ao SUS, que o governo, a Câmara, aprovou, e depois o Superior Tribunal disse que é legal, usa com orçamento público de forma que o pessoal da administração direta não pode usar. A flexibilização que eles têm para fazer manutenção, contrato de trabalho, com um monte de coisa, com orçamento público os outros não têm. Por que eles são de maior confiança? Não são. A VISA está provando que é um centro de corrupção, que é o pior dos mundos de fragmentação, e são selecionados cada vez mais pelo poder público a partir dos seus grupos de interesse. Há exceções. Há OAS que têm qualidade, que o pessoal vem de ONG, tem tradição, vem de algum hospital renomado, que tem hospital-escola, de PUC, de não sei o quê. Até tem a Universidade Federal que tem a OAS. Dizem que não é dela, mas é o povo de lá que monta. Então, não são todas iguais, mas, em geral, é um modelo... E daqui para lá, isso que estou falando, se tudo der certo no Brasil, vai levar uns 8, 10 anos para essas reformas estruturais acontecerem. Daqui para lá, a gente tem que ir fazendo micro-reformas, micro-ganhos, a equipe funcionar, trocar ideia, discutir casos, fazer alianças, melhorar a relação da atenção primária com os hospitais. Vem de ficar xingando o hospital. Na Inglaterra, o orçamento dos hospitais é feito discutindo com a atenção primária, mais que com gestores. Os hospitais, os serviços especializados médicos, a cada ano, no começo do ano, reúnem com representantes da região da atenção primária e, dependendo do território, do encargo que vão assumir, eles vão ter maior ou menor orçamento. O gestor fica lá de mediador. O gestor, lá não está ligado, o gestor regional da rede, que é tudo federal, mas o gestor regional da rede fica lá mediando. Não é o governo federal que faz o orçamento e sai julgando. Cada região faz o seu e o dos hospitais é junto com a atenção primária. Não estou dizendo que não vamos chegar nisso, mais... Então, precisa discutir critérios de encaminhamento para CAPES, com CAPES, com a reabilitação física, com... Precisa conversar, discutir protocolos, diretrizes de câncer, essas coisas todas. Pessoal, acho que esgotou o nosso tempo. Estou vendo aqui, 15h49. Falei demais. Foi ótimo. Mas eu posso tentar concluir, então. Posso? Pode sim. Obrigado, gente. Vocês que eu não vou... Não estou vendo mais, mas vocês não vão me escutar mais. Eu estou vendo só pelas professoras. Pode ter suas palavras finais. Não, já dei, já dei, Aline. Obrigado, valeu. Agradecer muito e acho que só... Tem vários agradecimentos para você, várias discussões sobre provocando, querendo discutir sobre abordagem comunitária, como é que a gente continuaria nisso. Eu acho que a conversa boa é essa, que dá vontade de continuar conversando mais, de pedir um café, enfim, continuar na prosa. mas acho que podemos... Só para falar uma coisa que eu anotei aqui, não falou. A gente tem que ficar, parar de ficar fixado nos conselhos e conferências e misturar isso com abordagem comunitária, viu? Se meter com as comunidades, com a auto-iniciativa das comunidades. E isso é que dá a importância que vai fortalecer os conselhos. Sem isso, a ênfase... Desculpa, eu só queria... Não, não, isso é uma boa conversa para um outro momento. Como é que a gente faz essa abordagem comunitária hoje nesses tempos, né? Acho que a gente vai ter que continuar, né, Eline? Acho que mostrou que tem conversa para a manga. Exatamente, vamos pensar nisso. Também, acho que, para quem está assistindo, não chegou no início, dizer que isso, o vídeo vai ficar disponível no Campus Virtual da Fiocruz, a gente está gravando, e assim, agradecer muito essa iniciativa, esse apoio do Campus Virtual. Aliás, eu tenho que falar que a Fiocruz é muito boa, trabalhar na Fiocruz é muito bom, a gente tem um orgulho muito grande de ser uma forma de produzir ciência, produzir inovação para o SUS, estar junto, estamos juntos, estar nas vacinas, estar na produção dos kits. Houve perguntas aqui sobre o kit PCR, mas assim, procurem seus secretários de saúde, o caminho é sempre via secretarias, enfim, nas formas institucionais, porque a gente também não tem muita informação mais sobre isso. E, de qualquer maneira, dizer que foi uma ótima experiência estar com todos vocês, com os participantes, com o Gastão e a Adriana, e algumas palavras finais ou só agradecemos? Só damos tchau. É isso, acho que só reforçar que essa foi a primeira iniciativa do Campus Virtual, da equipe do Campus Virtual, assim, fazer essa tentativa que acho que deu certo hoje, né, pelo YouTube, acho que agradecer aqui a Rosane, o Theo, que estão conosco, Valéria também, que nos ajudou aqui no chat, a Ana Funiel, que coordena a equipe toda da vice-presidente de educação, que topou conosco fazer essa transmissão que eu acho que vai gerar frutos, né, e principalmente o Gastão, né, Gastão, que já é parceiro, a gente sempre inclui em toda a programação do mestrado, a gente sempre conta o Gastão nos módulos aí de gestão da atenção, gestão do cuidado, enfim, a gente sempre está contando com o Gastão, né, e eu acho que muito bacana, muito bacana, e agradecer a todo mundo que está junto aqui com a gente também, né. Eu falei que não ia falar, deixa eu falar uma coisa que tinha notado aqui, você falou, super importante, a possibilidade desse protagonismo já está dada, o que a gente tem que seguir é a juventude, eu estou dizendo isso, quem está falando com vocês aqui é um branco, velho, né, ocidental, mas a gente está com um movimento antirracista, negro, feminista, de juventude, que muito misturado, quando mistura com a saúde, potencializa o nosso movimento e esse movimento deles, e esse movimento comunitário, então, essa coisa das cotas mexeu muito com a periferia, com o subúrbio, não só com a favela, com a periferia, com a quantidade de gente que está na universidade, que está pensando, que está, todo mundo pensa, né, mas enfim, que está disposta a fazer ativismo de jovem, é muito grande, é muito grande, então, o rumo é esse, gente, ó, movimento negro, movimento feminista, saúde, escola, direito, não violência, essas coisas, tudo junto. Muito bem. Obrigada, então, a todos. Agradecer, porque, para mim, a quarentena foi um alívio estar aqui com vocês. Ah, que bom. Tchau, pessoal. Gente, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, povo. Até daqui a pouco, Gastão. Tchau. Tchau.